Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Saco Juan ZM, ele é o rei da cachorrada Saco Juan ZM, ele é o rei da cachorrada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Juan ZM no toque é, é cachorrada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Ela é estilo novela, só gosta de traição Ela é estilo novela, só gosta de traição Vou roubar o macho dos outros e dá xota pros irmão E dá xota, e dá xota, e dá xota pros irmão E dá xota, e dá xota, e dá xota pros irmão Ela é estilo novela, só gosta de traição Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Saco Juan ZM, ele é o rei da cachorrada Saco Juan ZM, ele é o rei da cachorrada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Saco Juan ZM, ele é o rei da cachorrada Escolhe a posição que agora é só catucada Escolhe a posição que agora é só catucada Ela é estilo novela, só gosta de traição Ela é estilo novela, só gosta de traição Vou roubar o macho dos outros e dá xota pros irmão E dá xota, e dá xota, e dá xota pros irmão Ela é estilo novela, só gosta de traição E dá xota, e dá xota, e dá xota pros irmão E dá xota, e dá xota, e dá xota pros irmão